Ai de ti, ó meu amor, sempre as notas da canção. Vem te vir, ó meu, vem te vir, brilho frágil de emoção. Na alegria das manhãs, no começo de estação. Vem te vir, ó meu, vem te vir, brilho frágil de ilusão. Vem te vir, vem te vir, vem te vir, brilho frágil de ilusão. Vem te vir, vem te vir, vem te vir, brilho frágil de ilusão. Ai de ti, ó meu amor, sempre as notas da canção. Vem te vir, ó meu, vem te vir, brilho frágil de ilusão. Vem te vir, ó meu, vem te vir, brilho frágil de ilusão. Vem te vir, vem te vir, brilho frágil de ilusão. Pousa no meu coração Vem te vir Vem te vir Vem te vir como verão Um cor livre por amplio no jazum Pousa no meu coração Vem te vir Um cor livre por amplio no jazum Pousa no meu coração Vem te vir Vem te vir Vou a livre por amplio no jazum Pousa no meu coração Flor do campo Vem te colher Pra dar você ao meu amor Flor do campo Diga pra mim Quando é que vais Brodar no meu coração Pelo vento Teu aroma passear Pelo corpo Da menina que eu amar Amar e amar Flor do campo Flor do campo Flor do campo Amor Em ti Flor do campo Amor Flor do campo Amor Flor do campo 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 Se há pelo corpo da menina que eu amar, amar e amar Flor do campo, flor do campo, o amor em ti Flor do campo, flor do campo, o amor em ti Chega de mágica, mágica Flor do campo, flor do campo, o amor em ti Flor do campo, flor do campo, o amor em ti Flor do campo, flor do campo, o amor em ti Flor do campo, flor do campo, o amor em ti Flor do campo, flor do campo, o amor em ti Flor do campo, flor do campo, o amor em ti Legenda Adriana Zanotto